E aí, não olha pra valores, não olha pra nada, esse é o resultado na nossa sala hoje, né, stop curto alvo longo, tá aqui de manhã, teve aqueles, né, um stop, depois de recuperando, 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 né, esses degrausinhos são stopzinhos curtos, depois aí os gains, né, essa crista aí de cima aí, depois dois stopzinhos bem curtinhos, depois a gente vem pro gain, 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 a tarde toda, a tarde é gostoso, né, a tarde parece que todas é pra frente, operando bem curtinho, operando, é, colocando na cabeça do pessoal pra não se alavancar, quase todo mundo, né, que é aluno, que é cliente da sala, ensinante da sala, que é aluno, tá com operacional, virando a chave aí, vem muito machucado do mercado, né, então eu não vou ficar aqui, é, colocando na cabeça da galera, fazer mil, dois mil, cinco mil por dia, isso é com o tempo, o tempo vai trazer isso até você, mas tem pra você ver como a nossa sala, como a operacional, a didática, a dinâmica, né, a técnica, ela leva você ao êxito, beleza, bora pra cima, virada de chave, stop curto, alvo longo, o day trade, e bora, vamos virar essa chave juntos aí, que Deus te abençoe poderosamente, a sala tá em promoção, cem reais por mês, o operacional dia oitocentos, tô fazendo seiscentos, no Pix, no cartão, vamos montar essa tela, instalar tudo, bora pra cima, virar a chave juntos, beleza, trader, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe, 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 Deus abençoe A CIDADE NO BRASIL